Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para o Brasil atual, que é a questão do direito, da justiça e a ligação com o capitalismo. Para discutir essa temática, nós convidamos dois professores da Univale, um deles é do curso de Direito, que é o Rafael Caetano Querubim, e o outro é do curso de Relações Internacionais, nosso companheiro aqui do IELA, já conhecido de vocês, Daniel Corrêa da Silva. Com eles vamos tentar desvendar, desvelar esse segredo que envolve aí essa coisa chamada justiça. Afinal de contas, o que é a justiça? Para quem existe a justiça? O que é a justiça? O que é direito? Muitas vezes as pessoas confundem um pouco o que significa o sistema penitenciário, por que a justiça às vezes é tão feroz contra determinadas pessoas e tão parcimoniosa com relação a outras. Então é esse o tema do programa de hoje. A gente começa então contigo, Rafael. Explica aí para o nosso pessoal o que afinal de contas é justiça. Então, Irmã, eu começaria dizendo o seguinte, quando nós falamos de justiça, podemos pensar isso num campo filosófico e podemos também, a palavra justiça também se refere ao poder judiciário. Vou começar por aqui. Eu gostaria de... A gente tem que pensar que o poder judiciário é parte da engrenagem do Estado em geral e, portanto, compõe um Estado capitalista. Então, a primeira pergunta que eu acho que nós temos que nos colocar é o que é esse Estado? E eu diria o seguinte, o Estado capitalista, ele tem uma natureza ambígua, enigmática, se a gente quiser dizer assim. Por quê? Porque, por um lado, nós somos todos formalmente livres e iguais, civilmente, e isso também se transpôs para a esfera política no sentido de que nós somos iguais perante a lei, no sentido de que nós participamos da vontade estatal, através da representação política de mecanismos de participação direta, como plebiscito e referendo. Contudo, esse Estado é também um Estado de classe, que, portanto, precisa se manifestar, quando necessário, como fator de força. Ocorre que essa relação do Estado com o capital não é simples nem imediata, não existe um poder central que comanda, como é que a gente pode fazer essa relação? A própria relação estrutural faz com que haja um vínculo entre capital e Estado. Por exemplo, o próprio fato de que os políticos querem, em linhas gerais, se eleger, se manter o poder, ter uma ascensão. E eles sabem que precisam administrar a sociedade capitalista. Portanto, dependem dos investimentos dos empresários, portanto, são suscetíveis ao lobby. Só esse fato já implica numa relação, um vínculo. Isso, inclusive, explica, em parte, por que partidos de esquerda, quando sobem ao poder, logo se inclinam para o capital. Então a gente pode definir o seguinte, o Estado não é necessariamente da burguesia, mas é sempre do capital. Não precisa estar na mão diretamente da burguesia, mas é o Estado do capital. E, bem, isso já podemos aqui nos contrapor, portanto, àquela premissa liberal de que estamos sob um Estado de direito, onde os operadores da justiça, mais especificamente, do poder judiciário, são apenas meros técnicos. Não é bem assim porque o próprio autoescalão do Estado, pelas posições que ocupam, por suas altas remunerações, pelo clima social que participam, tendem, isso não é uma relação imediata, simples, mas tendem a assumir uma visão social de mundo mais conservadora, podemos dizer, assumem um ponto de vista existencial das classes dominantes. Há uma tendência nesse sentido. E, bem, quando a contradição social se exacerba, obviamente que esse Estado precisa se manifestar enquanto fator de força. não é? Mas nem sempre a situação social se exacerba a tal ponto. Isso não quer dizer, então, que nesse meio tempo não haja, contudo, mecanismos para que o Estado atue sob a aparência da legalidade, mas não quer dizer que ele não possa atuar dentro dos meandros da institucionalidade existente, através de subterfúgios, não possa se manifestar enquanto fator de força. Isso acontece reiteradamente. Então, o Estado capitalista é sempre um Estado de exceção. O direito comporta consigo a exceção e atos arbitrários, ainda que sob a aparência de legalidade. Então, acho que esse é o primeiro enquadramento para a gente já... Por exemplo, agora todo o ministro que sobe, que está sendo nomeado, eles dizem que são técnicos, né? O próprio ex-juiz Sérgio Moro falou assim, não, eu vou fazer um trabalho meramente técnico. Isso, obviamente, já diz muito de que lado ele está, né? Ele assume... Primeiro porque ele está participando de um governo que vai atuar contra o povo brasileiro. Essa que é a verdade. ele decidiu participar disso. Mas esse é o ponto agora. Eu só queria manifestar que não existe essa... Neutralidade? Neutralidade, né? A própria ideologia, o próprio fator ideológico conta, né? E isso também complica na questão da própria justiça, né? Porque o que está em questão é uma lei que foi criada por grupos de pessoas, né? E a justiça como aquele bem maior, né? Aquela justiça igualitária, ela fica meio subsumida aí, né, Daniel? O que que tu me disse? Claro. E, historicamente, né, Lani, se a gente observar a formação do Estado capitalista, a transição do que era a organização política feudal para o capitalismo, ela não pode prescindir da configuração completa do Estado, da centralização do poder na figura dos soberanos e dos detentores do poder a serviço do capital. E dá para perceber, cabalmente, a presença do instrumento jurídico como um elemento que serviu para a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, se a gente pega, por exemplo, a discussão que o Marx faz sobre a acumulação primitiva, a lei e o direito foram absolutamente imprescindíveis para a libertação da mão de obra, porque ela fosse considerada uma mão de obra livre, mas livre o quê? Livre para vender a sua força de trabalho. Então, na medida em que as leis de cercamentos, por exemplo, foram colocadas na Inglaterra, a gente tem uma sequência narrada historicamente por Marx que vai mostrando os instrumentos que a burguesia traçou a partir de algumas leis com seus reis e rainhas do século XVI, do século XVII, que serviam para colocar as pessoas a serviço do capital. E essas leis vão dando conta de dizer, por exemplo, que um sujeito que esteja, que tenha perdido as suas terras e tenha migrado para a cidade, ele deve se pôr ao trabalho. E se ele não se colocar ao trabalho, num período de até três anos, ele pode ser executado pelo Estado. Ou virar escravo, né? Ou virar escravo amando daquele que o denunciou como um vadio, nas palavras de Marx. Então, a pessoa tem um S tatuado na sua testa, que vai ser de slave, ele vai ser o escravo de alguém que o denunciou e vai trabalhar, vai se colocar a serviço do capital dentro dessa formação histórica. E os vários açoites, todas as formas de punição, por quê? Porque as pessoas perdiam a propriedade no campo, iam para a cidade e iam para quê? Para a mendicância. Não se encaixavam dentro do mercado de trabalho para vender a sua força de trabalho. Mas a força da lei, o Estado formado, juridicamente, passa a empurrar essas pessoas para que elas saiam de uma situação que, para o capital, não é bem-vinda, porque eles seriam parasitas sociais para o capital, sugando parte do excedente produzido pelo capital. E eles têm que se transformar, eles mesmos, em produtores desse excedente. E tem que se colocar, então, a serviço do capital. Isso que é um capítulo histórico, também pode ser tomado como tal no Brasil. Na medida em que todas as leis contra a vadiagem, contra a mendicância, todas elas remontam à transição do final do século XIX para o início do século XX. Que é a passagem aqui de um sistema assentado na mão de obra da escravidão e que passa a ter trabalhadores livres e dispostos a vender a sua força de trabalho. Mas que não estão necessariamente dispostos a vender a força de trabalho num termo formal, todos os dias, como é a organização do capitalismo. Portanto, a lei vem, de forma implacável, para subjugar essas pessoas, na formação do Estado capitalista como tal. E aí, o tema da justiça, especificamente, a gente pode colocar, pelo menos, dois elementos em que a justiça, dentro do capitalismo dependente no Brasil, corrobora a tese que o Rafael apresentou aqui. Uma delas é de que, por exemplo, nós temos no Brasil, hoje, uma população carcerária de aproximadamente 730 mil presos. São 730 mil pessoas e, se a gente compara com o início do século XX, em 2002, era um pouco mais de 300 mil pessoas. Então, a população carcerária no Brasil mais do que dobrou nesse horizonte em que, aparentemente, nós vivemos uma década de paz social. E uma paz social que serviu à reprodução do capital e que produziu essa massa carcerária gigantesca que nos coloca no terceiro lugar mundial em termos de população carcerária. E uma população carcerária crescente ainda, subindo. Enquanto China e Estados Unidos, que são os dois primeiros, ou tem uma população carcerária estagnada ou com uma taxa de crescimento muito baixa, o Brasil tem taxas de crescimento ainda muito altas para essa população carcerária. E é bom lembrar, né, Daniel, que muitos desses 700 mil presos aí sequer tiveram um julgamento. Quer dizer, a própria justiça não aconteceu ainda. Exatamente. E aí, nesses dados, a gente vê que em torno de 40, 42% dessas pessoas sequer passaram ainda pela primeira instância de julgamento. O que dá esse recorte de classe fortíssimo do Estado capitalista. E isso, se a gente quiser pegar especificamente um tema penal. Mas veja como é que o direito burguês, liberal, vai lidando com as outras esferas da questão da justiça. Tenta se estimular sempre, no bordão liberal, a ideia de que os brasileiros não disputam judicialmente, eles não vão atrás dos seus direitos. Esse é um mantra liberal sempre para nós, dizendo que nós não vamos atrás. Nós somos ludibriados, por exemplo, por uma empresa, numa relação de consumidor, ou mesmo com o poder público. Não vamos atrás. Mas a sapiência da população já assimilou que a justiça é de classe. Então a população já sabe que a justiça tarda e falha para ela. Então ela não vai recorrer a esse arcabouço jurídico com tanta frequência porque sabe que é prejudicada no processo. Isso aí, a gente já volta no próximo bloco, continuando com esse tema aí, que é um tema bem quente. Espera aí. Eric Williams nasceu em 1911, no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscavam entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de dez anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica, e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago. Fez parte, foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros dois livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e De Colombo a Fidel Castro. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre justiça, judiciário e capitalismo. Estamos aqui com os professores Rafael e Daniel e vamos seguir aí com essa discussão. O Daniel falava, né, Rafael, que essa questão da justiça, do direito, como que vai nascendo do próprio sistema capitalista, como que eles vão criando as leis. Quer dizer, as leis não brotam do nada e elas tampouco são coisas que são feitas por homens íntegros, pessoas boas, tarará. Existem lá na Inglaterra do Marx, a Câmara dos Lords, já por si só já diz quem são, né, são os nobres. E aqui e agora nas chamadas democracias, quem é que faz as leis? Quem faz as leis são os deputados que são eleitos pelo capital. Então eu queria que eu falasse um pouco sobre isso, para que as pessoas não pensassem que a lei é uma coisa que vem lá de um Deus revelado. Ela é produto humano e de uma determinada classe. recuperando o que o Daniel estava colocando, fazendo esse resgate histórico, a forma política na sociedade capitalista se distingue da forma política das sociedades pré-capitalistas, por uma razão bem simples. Na escravidão ou na servidão, o domínio socioeconômico se dá através do trabalho compulsório, da força, da violência direta. Isso significa que o poder econômico precisava estar conjugado com o poder político, diretamente. No capitalismo, isso não ocorre assim. O capitalismo se instaura, precisamente, se desenvolve, precisamente, com o processo de expropriação, o que significa dizer que os trabalhadores foram separados dos seus meios de produção. E, por conta disso, eles, por uma necessidade mesmo de viver, eles vão vender sua força de trabalho. Então, você não precisa do domínio direto para a exploração, para explorar o trabalho. Isso também alterou a forma política. Porque, na medida que todos precisam ser sujeitos de direito, livres e iguais, formalmente, na esfera civil, para vender, inclusive, a força de trabalho, essa mercadoria, a força de trabalho, isso teve um efeito na esfera política porque precisava, para justamente poder dirimir os conflitos que surgem entre sujeitos iguais e livres, uma instância terceira. Essa instância terceira é o Estado. Então, inicialmente, é uma associação muito direta ainda entre o capital que estava se formando com o poder político. Obviamente que, no decorrer das lutas, das revoluções burguesas, isso que se dá na esfera da sociedade civil, inicialmente, se transpõe para a esfera política. No sentido de que, bem, aí vem toda a teoria contratualista. O Estado deveria ser resultante de um contrato, etc. Ou seja, dá uma aparência, daí que vem essa dicotobia liberal-burguesa entre Estado e sociedade civil. O Estado aparece como um ente terceiro e o processo histórico disso foi um processo de codificação, o que a gente chama, às vezes, de fechamento do ordenamento jurídico. Ou seja, se antes o que era entendido como norma muitas vezes estava associado com um costume, na modernidade, não. Há um fechamento do direito através dos códigos, das leis. Acontece que a contradição social que existe na sociedade civil também se transpõe para o Estado. E aí vem a... E, portanto, por isso que o Estado capitalista tem uma especificidade, ele tem essa ambiguidade, ele é, ao mesmo tempo, um ente terceiro que pode preservar espaços de liberdade, como eu estava dizendo, mas, ao mesmo tempo, é um Estado de classe. E, claro, que numa sociedade extremamente desigual, baseada na superexploração da força de trabalho, nas condições como são aqui no Brasil, em um país subdesenvolvido, etc. O Estado precisa responder ao problema social, ao problema da violência, do tráfico, etc. E responde contendo, né, através da repressão. Aí a repressão vai desde o encarceramento em massa, atos de violência direta, enfim, aí tudo tem uma série de... E, Rafael, no caso, como tu está explicando, que se esse ordenamento jurídico ele vem por conta dessa necessidade do Estado organizar, significa, então, que essa balela toda que a gente tem ouvido já há bastante tempo aqui no Brasil, que inclusive virou filme, de que a lei é igual para todos, isso é absolutamente mentira. Sim, sem dúvida nenhuma. Começando dizendo, claro que em situações de tensão social mais drástica, normalmente se decreta um Estado de sessão aberto, uma ditadura, enfim, uma intervenção militar. Nesse momento, por exemplo, não há necessidade. Quer dizer, isso é sempre potencialmente possível, mas não há necessidade porque as classes dominantes estão muito bem representadas. Aliás, não só agora com o futuro presidente Bolsonaro, como já estava, está no governo Temer e estava, em boa medida, nos governos petistas. Mas isso não quer dizer que dentro da institucionalidade que aparentemente funcionando normalmente não haja mecanismos para justamente, por exemplo, nesse sentido agora há uma certa intenção de criar subterfúgios jurídicos para reprimir o protesto social. O mais emblemático, ao meu ver, é a proposta de alteração na lei antiterrorismo, há um projeto de lei que visa alterar a lei 13.260 de 2016. Porque hoje o que é enquadrado como terrorismo? Por que razões se consideram um ato como sendo um ato terrorista? Por crime de... por um ato cometido por ou racismo, ou xenofobia, ou preconceito religioso. Eles querem ampliar para que seja por outras... A lei vai colocar assim, e também por outras motivações políticas, sociais e ideológicas. Ou seja, isso aí acaba com os protestos. Ou então, e se fosse aplicar a lei por racismo, eu sei o que, religioso, o próprio governo deveria ser encarcerado. Então, né? Do jeito como a gente tem visto as manifestações de determinados ministros. E mais grave, além de... não somente para causar terror generalizado, como para qualquer tentativa, expressamente no projeto de lei, que visa tentar fazer que um... Intencionando que o governo faça ou deixe de fazer alguma coisa. Quer dizer, é uma medida claramente, declaradamente, para conter o movimento social que em algum momento vai explodir porque nenhuma ideologia dura para sempre. É, Daniel, esse... Queria tu falar um pouco também sobre essa questão, né? da lei igual para todos. A gente tem visto aí, por exemplo, já falamos aqui dessas pessoas que estão dentro das prisões. A maioria nem foi julgada e também muita gente que está aí livre, leve, solta. Quer dizer, alguns são liberados com questões... Tendo provas concretas, outros estão lá como o Lula aqui, né? Não tem uma prova concreta e está encarcerado. Quer dizer, mostra que realmente não tem esse negócio de lei para todos, né? Claro, Elane. A justiça aqui como justiça de classe se manifesta dentro do capitalismo dependente no Brasil e ganha os contornos mais dramáticos na medida em que a crise social se aprofunda. Esse é um dado da realidade. Como é que a gente vê, por exemplo, os desdobramentos da Operação Lava Jato? A formação jurídica historicamente no Brasil ela remonta ao direito romano, a ideia dos códigos, da lei escrita, sobretudo, né? E tanto é que várias das formações jurídicas nas universidades brasileiras quando alguém quer uma chancela de sucesso vai fazer algum tipo de pós-graduação na Itália. Vai se refugiar na Itália ou na Alemanha, exatamente. Para ganhar esse status, né? De alguém que foi até a fonte estudar o direito como ele realmente é. E na medida em que isso acontece chama atenção, por exemplo, o fato do juiz Sérgio Moro se inspirar exatamente na Operação Mãos Limpas da Itália para fazer a Operação Lava Jato. Agora, isso que é uma inspiração do que foi lá na Itália também carrega consigo um aparente paradoxo. Por quê? Porque o instrumento jurídico usado pelo Sérgio Moro para fazer a condenação do Lula é, por exemplo, a utilização da teoria do domínio do fato, em que todas as circunstâncias em geral apontam para o fato de que ele era responsável pela propriedade do imóvel. E isso é estranho ao ordenamento jurídico brasileiro, porque é mais ou menos como condenar alguém pelo conjunto da obra, né? Mas sem ter exatamente a prova cabal, aquilo que o petismo reclama. Por outro lado, um crime como o da ocultação de patrimônio, que seria o caso, a principal natureza dele é exatamente não existir uma prova cabal. E isso também tem que ser discutido, né? Na medida em que, por exemplo, até hoje nunca se conseguiu efetivamente prender e deixar um sujeito como Paulo Maluf preso, porque não tem nenhuma prova cabal que efetivamente concretize os crimes dele. Ele tem os crimes dele todos circundando a margem do sistema jurídico daquilo que seria efetivamente o cabal. Agora, isso ao mesmo tempo também faz com que o Sérgio Moro use uma base de uma operação na Itália, mas o instrumento jurídico que ele tem que usar é anglo-saxão. É a linha dos costumes, do conjunto da obra ou da parte que envolve essa teoria do domínio do fato, na base anglo-saxã do direito. Sim, mas o interessante é que usa esse domínio do fato só para o Lula. Você pega aí esse que está acontecendo agora das contas dos filhos do Bolsonaro e o motorista, não seria também? Exatamente. Mas é que nesse recorte de classe, a crise social vai incidindo a ponto de serem usadas determinados subterfúgios para um lado sim e para o outro não. Isso é absolutamente notável. Essa é a questão dentro da Operação Lava Jato. E aí vale dizer também, essa perseguição jurídica, ela é tratada por alguns analistas como uma espécie de guerra híbrida, em que nessa guerra híbrida instrumentos do Estado, do poder, podem ser utilizados para destituir governos que tenham mais ou menos sensibilidade popular. E na verdade, isso é uma expressão do Estado capitalista e que na crise social do capitalismo dependente aqui vai se manifestar dessa forma. O Estado é seletivo e não passou a ser seletivo agora. A justiça não passou a ser seletiva agora. E mais, ela foi absolutamente seletiva e implacável durante os anos Lula. E essa é a principal dose aqui do cinismo petista. é considerar que a justiça é seletiva com Lula enquanto a justiça foi seletiva durante todos os anos Lula contra a população. E, por exemplo, se nós dávamos o dado aqui das prisões sem julgamento, o Lula, perante os olhos da justiça burguesa, é um privilegiado, Rafa. Sabe por quê? Porque ele já passou duas vezes pelas instâncias do judiciário. Já teve duas oportunidades de se defender formalmente perante o poder judiciário. enquanto quase 42% da massa carcerária do Brasil sequer teve essa opção. Claro. Legal, então. A gente daqui a pouquinho volta com mais discussão sobre justiça e capitalismo. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. a ideia da judicialização da política do fato de que dos três poderes da república, o executivo e o legislativo passam pelo voto e o judiciário não tem o sufrágio então o sufrágio o judiciário é tomado como um elemento a parte do Estado, porque não passou diretamente pelo crivo da aprovação popular ou não e os juízes são elementos do Estado são parte do sistema corrupto portanto nenhuma ilusão aqui pode se alimentar de que a justiça possa ser o nosso fim último para corrigir essas distorções essas desigualdades sociais ou que o movimento social tem que se ancorar no STF oremos para que o STF possa nos escutar diante das nossas demandas sociais, isso é absolutamente inócuo não vai resolver o problema social só com muita luta, só com muita disputa, é que isso realmente pode resultar numa resposta que atenda a uma justiça plena e que aí o Estado de Direito possa virar, Elane o Estado de Justiça dentro de uma organização que destrua a propriedade privada dos meios de produção legal, a gente já volta fica aí Nascido em 1783 na Venezuela Simón Bolívar foi figura central na independência das colônias espanholas na América ao lado de sua companheira Manuela Sanz herói da libertação da Venezuela, Colômbia, Peru Equador e Bolívia Bolívar colocou em prática na América os ideais que inspiraram o iluminismo e as revoluções americana, francesa e haitiana seu objetivo era criar a pátria grande, uma nação livre e unificada por isso ficou conhecido como El Libertador Para Bolívar, a ideia de nação livre era central para que os outros problemas da América fossem solucionados Sem liberdade perante o reino espanhol democracia, república e integração não seriam possíveis Era descrito como um homem de pensamento rápido estratégia diplomática e econômica Traído por seus generais no sonho da pátria grande morreu com 47 anos vítima de tuberculose na Colômbia em 1830 Maldito é o soldado que aponta suas armas para o povo Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico trazendo para vocês algumas dicas de leitura Uma delas é bem pesada que é a Enciclopédia Latino-Americana dos Direitos Humanos É muito importante a gente discutir sobre os direitos humanos primeiro entender o que são direitos humanos que não é essa bobajada que a gente às vezes vê nos grupos de WhatsApp e no Facebook não é defender bandido é defender o ser humano na sua dignidade Então tem que entender isso antes de ficar reproduzindo mentiras Essa enciclopédia é muito legal foi criada por três professores inclusive um deles, nosso companheiro aqui o Volkmer mas é muito legal são verbetes então uma coisa pequenininha sobre determinadas coisas ensinando um pouco sobre isso vamos ler, vamos estudar é muito importante Che Guevara já dizia estudar, estudar, estudar e a outra dica que é um livrinho bem pequenininho pode ser lido no ônibus que é o Socialismo Jurídico do Engels e do Kautsky onde ele justamente mostra como é que é esse mundo ordenamento jurídico no mundo capitalista e aponta a questão do socialismo então também um livrinho bem legal para a gente pensar e agora então o nosso último bloco vamos dar um fechamento sobre isso e até Rafael falando um pouco sobre essa questão que já falávamos a judicialização dos movimentos sociais e a politização do judiciário na verdade são coisas que sempre existiram sempre existiram isso começa mais digamos no campo teórico depois da segunda guerra mundial surge os estados começam a criar tribunais constitucionais com uma nova constitucionalização e muitos direitos passam a ser a estar implementados diretamente na constituição então isso foi chamado também de neoconstitucionalismo paralelamente a esse movimento vem aparecer mais recentemente a chamada judicialização da política seria isso que o Daniel falou os juízes fazendo política quando supostamente não deveriam é claro que isso acontece e sempre vai depender da conjuntura política por isso o clamor digamos a tese do para voltar para voltar no ex-juiz Sérgio Moro a tese da operação Lava Jato que ele sempre usa o clamor o clamor público para poder atuar dentro das brechas jurídicas politicamente como os magistrados de modo geral como eu havia dito acabam tendo uma posição às vezes mais conservadora são pressionados isso dá um caráter de classe ou faz com que a justiça possa atuar politicamente o grande então o fenômeno da judicialização da política já teve até caráter progressista um direito alternativo etc só que claro a grande ilusão aqui no meu entendimento é que nós vamos ficar numa posição muito frágil se nós fizermos nossas apostas políticas no poder judiciário claro não é essa nossa eu creio que a esquerda em geral precisa pensar para além desse restrito campo do aparato político jurídico e também outra coisa que é importante da gente pensar quando fala em justiça e direito que tu já falou um pouquinho sobre isso mas é legal reforçar é de que quando se fala em justiça e direito não é só criminalização mas é também o direito de moral o direito de comer essas coisas que tem que como é que se garante isso outro estado o Daniel falou uma coisa muito importante aqui a gente tem que distinguir a propriedade privada da propriedade dos meios de produção e não só isso inclusive a propriedade privada é cláusula pétrea na construção brasileira sem distinção entre propriedade privada e propriedade dos meios de produção obviamente claro por quê? porque o problema não é a propriedade em si é a exploração do trabalho é que através da propriedade dos meios de produção você consegue se apropriar do trabalho alheio quer dizer então a justiça passaria primeiro por explicitar isso nós temos que explicitar isso resgatar conceitos como luta de classes exploração do trabalho senão a gente perde o eixo completamente e Marx escreveu no Capital revoluções não se fazem com leis Daniel e aqui no campo do Estado de Santa Catarina a gente também tem uma mudança simbólica muito importante que é o fim da Secretaria da Justiça para uma administração prisional isso faz com que se pense a justiça nessa ótica que eu falava antes ou seja apenas no campo criminal esquecendo que a justiça é mais ampla claro essa alteração na verdade ela vem na esteira do que já é um projeto nacional e eu acompanhei muito as entrevistas que o general Heleno tem dado sobre segurança pública principalmente porque aí nas perguntas são feitas a ele ele vai dando mais ou menos os trilhos os caminhos de para onde deve passar uma política de segurança com o governo Bolsonaro e vou fazer um quadro aqui mais nacional para depois a gente chegar em Santa Catarina por quê porque nesse quadro nacional qual é a tendência desse governo a promessa de combater os três principais dramas a rigor da sociedade brasileira que seriam a crise econômica a corrupção e o tema da segurança nenhum deles pode ser atendido por esse novo governo agora como a corrupção tende a permanecer como esses escândalos recentes já estão provando com um governo que nem assumiu ainda a crise social tende a se aprofundar porque o programa econômico ultra liberal não vai fazer nada mais do que radicalizar o que Dilma e Temer já vinham fazendo o embate da segurança pública vai ser um tema central porque precisa dar minimamente um verniz de segurança para as populações que votaram com esse clamor para que isso seja feito para costurar todos esses acordos Temer já fez um laboratório uma experiência social que foi com a intervenção federal no Rio de Janeiro e que é uma intervenção federal que a gente não pode olhar só na superfície porque ela não significa só os militares nas favelas a intervenção federal significa que o interventor tem gerência sobre o orçamento do estado do Rio de Janeiro e no controle do orçamento do estado ele vai deliberar quais são as políticas de atendimento para manter minimamente um padrão de segurança isso significa o tempo inteiro uma guerra contra as favelas a mortandade e agora onde a gente pode chegar Roraima entrou no mesmo circuito também um processo de intervenção federal lá e essa semana o governador Moisés de Santa Catarina estava reunido com Jair Bolsonaro e colocou em pauta a revisão do pacto federativo por quê? porque sabe da crise financeira do estado sabe que não tem dinheiro para operar politicamente nenhum projeto em Santa Catarina se não tiver uma captação maior de recursos do estado mas na União a crise financeira permanece portanto os repassos os recursos vão continuar escassos para cá nessa circunstância toda Moisés também sabe que a política de encarceramento tem que continuar e aí Santa Catarina tem aproximadamente hoje 22 23 mil presos com uma organização prisional que comportaria cerca de 13 mil presos quase 14 mil então já tem uma superlotação dos presídios 40 das 50 unidades prisionais do estado tem algum tipo de intervenção judicial por conta da superlotação e essa circunstância tende a se aprofundar o que que Moisés tem como recurso para si o aumento dos gastos com a polícia que já vem sendo feito alguns aumentos de gastos com a segurança pública mas sobretudo uma indústria que cresce frontalmente em Santa Catarina que é a indústria da segurança privada os contratos os conluios os sistemas de monitoramento essa indústria é muito pujante em Santa Catarina com empresas aqui de destaque nacional e internacional inclusive de tecnologias que vêm importadas então isso vai continuar a serviço da manutenção de uma política de segurança e de encarceramento política de ataque na expressão daquilo que seria a guerra de classes aqui em Santa Catarina o que era Secretaria de Justiça e Cidadania que era um eufemismo passa a ser mais descaradamente agora Secretaria de Administração Prisional porque é isso que ela vai servir para administrar a miséria a falência do sistema aqui em Santa Catarina na intervenção da guerra de classes como o Moisés vai organizar isso a gente pode ver que ele vai se referendar muito em dispositivos que são nacionais e também internacionais nesse raciocínio a gente tem que observar também o seguinte a administração petista das relações com os militares ela foi a seguinte não podemos deixar os militares ociosos se eles ficarem ociosos eles vão conspirar então como foi a forma de ocupar os militares manda eles para o Haiti manda eles para o Haiti para fazer uma guerra lá a serviço das potências imperialistas e hoje General Heleno General Mourão todos esses generais de alto escalão que ou entraram na reserva ou ainda estão dando as cartas no militarismo brasileiro todos eles passaram de alguma forma pela experiência petista do Haiti e reproduziram desde lá a experiência que tiveram no Rio de Janeiro no modelo das UPPs que também foi um rotundo fracasso e tendem agora a intensificar esse processo de combate então por exemplo o General Heleno quando perguntado se aquela flexibilização da atuação militar que significa licença para matar no Haiti poderia ser incorporada no Estado brasileiro e ele disse que sim disse que esse é um horizonte que tem que ser tomado sob pena do Brasil não conseguir controlar a ordem social esse é um momento que se mostra como fator de força exatamente aparentemente dentro da normalidade jurídica dentro da lei perfeito e portanto aqui o que Kautsky e Engels criticam é exatamente esse horizonte de que o socialismo pode ser atingido através de leis através de normas como se o direito pudesse ser nosso aliado nesse caso e a ciência jurídica nesse caso é absolutamente a ciência a serviço da ordem a serviço do capital para ela portanto o nosso horizonte aqui tem que apontar necessariamente para um processo de ruptura sem concessões com essa ordem e para fazer isso dois elementos são fundamentais nenhuma ilusão para que se magnifique o processo dos anos petistas então significa ruptura e perda das ilusões completamente com o que foi esse processo porque hoje o que nós temos é produto daquilo não é uma ruptura completa de uma criação de uma nova ordem o caldo das administrações petistas gerou essa crise social como a gente tem hoje então implacável crítica com o que se teve anteriormente e aposta no horizonte revolucionário que é a única possibilidade de uma ruptura efetiva com esse processo e aí o caminho da revolução brasileira é fundamentalmente o caminho que nós temos que apontar para que nós tenhamos efetivamente a possibilidade de superação dessa justiça burguesa que resolve na aparência seus problemas da burguesia e é implacável contra a classe trabalhadora legal e para a gente caminhar para esse estado de justiça não tem outro caminho mesmo não a gente tem que avançar para um novo modelo de sociedade inclusive uma coisa que a gente não falou aqui que valeria ter um outro programa é esse processo de privatização das penitenciárias que acontece no mundo todo e cuja crise das migrações hoje no mundo das pessoas se movendo desesperadamente em função de guerras e fome cria nos países desenvolvidos um exército de pessoas para serem aprisionadas para serem aprisionadas em prisões privadas então esse processo de privatização também vai rolar aqui no Brasil no próximo governo então a gente precisa ficar atento a isso uma nota muito rápida sobre isso Elayne é que no sistema carcerário dos Estados Unidos o que se verifica é o lobby do capital dos capitalistas em geral sempre atuou com leis que pudessem nos favorecer em torno da produção de mercadorias a relação absolutamente casada híbrida entre estado e capital da qual o sistema não pode prescindir e quando a gente vê um processo de privatização das cadeias o que acontece é que esse lobby vai atuar também na legislação penal então quer dizer qualquer tipo de contravenção por menor que ela seja já vai gerar uma pena de privação de liberdade empurrar essas pessoas para a cadeia porque numa cadeia privada mais presos significam mais lucros mais produção então é isso gente a gente procurou nesse programa mostrar para vocês a diferença entre o que é o direito as leis e o que é a justiça se tu pegar por exemplo o incêndio que aconteceu na comunidade em Curitiba onde por uma ação de vingança não de justiça e nem de direito 400 famílias estão agora sem casa que justiça é essa onde é que está a justiça então entender isso é muito importante tá legal? então a gente volta um grande abraço tchau